Rapaziada, eu já trouxe pra vocês aqui no canal o item mais raro do CSGO, o item mais útil, o item mais inútil. Hoje eu vou trazer o item mais estranho, que encaixa também ali na categoria de item mais raro, porque isso é extremamente raro. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Eu, por exemplo, pesquisando aqui, só achei em um inventário, que é um inventário desse cara, ele é da Bélgica. Eu vou mostrar, tá na última página, ó. Cara, pô, normal, tá ligado? Tem aqui, ó, caixinhas, né, umas skins, tem uma faca pra isso aqui na página 6, só que o que eu quero mostrar tá na última página. Se liguem. O que que é isso, véi? O que é isso, rapaz? Tem full sticker cápsula. O que é uma cápsula? O que é uma carta? Mano, o que que é isso, véi? Você foi selecionado para receber uma oferta por tempo limitado para comprar esse item. Mas o item não é trocável, não tem como anunciar no mercado, tem ali nos marcadores essa informação. Mas afinal, o que que é esse item? Eu também não sabia, fui pesquisar, e aí eu achei um post aqui, acho que num fórum da Steam, enfim. Um post que fala dos itens mais exclusivos do CSGO em geral. Itens que foram dropados por falhas ou glitz. Aqui fala sobre essa cartinha, ó, recompensas da Operação Bloodhound. Esses itens foram descartados durante a Operação Bloodhound de 2015, após as missões. Eles não existem mais, mas alguns jogadores ainda não os abriram. Ou seja, eu queria saber o que acontece se você abrir isso, tá ligado? Eu acho um vídeo que mostra isso daqui, ó. Um vídeo de 5 anos atrás, coincidentemente. Mas, assim, visualmente não parece com isso que estamos vivendo hoje. Isso é louco, mano. Isso é bizarro. Isso, 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 eu não sabia. Descobri agora.